Olá, meu querido fã de esporte, estou de volta, como vocês podem ver, ainda estou na minha casa mesmo morrendo de saudade de aglomerar, a gente segue tomando todos os cuidados por aqui e como está sendo de costume, eu vim para mais um Top 10 então assina o canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais e fica por dentro de tudo que rola aqui no The Playoff solta a vinheta! Estamos de volta, vamos lá, já tivemos um Top 10 de QB, já tivemos um Top 10 de Running Back e hoje chegou a vez deles, dos wide receivers vamos falar dos homens que fazem aquelas corridas longas e recebem aquelas bolas maravilhosas que a gente adora então, para começar, vamos para o décimo lugar No meu Top 10, aqui para começar, eu vim com o Keenan Allen, um ótimo recebedor foram 154 recepções nessa temporada, quase 1.200 jargas e ainda 6 touchdowns o maior problema do Keenan Allen é o Chargers em si, que aliás, é o único problema do próprio time eles mesmos, mas ele é um cara que tem muita qualidade, muita versatilidade e com toda certeza merece estar no meu Top 10 Em 9º lugar, eu venho com um menino que eu particularmente gosto muito dele fez muito ponto no meu canto no ano passado e eu venho com ele, Cooper Cup, do Los Angeles Rams o menino está lá recebendo bolas do Jared Goff, que muita gente colocou em xeque depois do que aconteceu no Super Bowl e mesmo assim faz um trabalho maravilhoso foram 94 recepções nessa temporada, 1.161 jargas e 10 CDs como não colocar ele nesse Top 10, tendo números tão notáveis, né? Em 8º lugar, eu venho naquela bola dividida, que eu também usei nos outros dois dando uma roubadinha no Top 10 Então, pra mim, eu coloco dois caras Lockett e o Delbec Ranjula Só que a principal diferença dos dois é que um recebe a bola do Russell Wilson e a outra do Baker Mayfuss, né? E isso faz uma total diferença Lockett teve 82 recepções, 1.057 jargas e 8 touchdowns Já o Del, recebendo as bolas do Baker, teve 74 recepções, 1.035 jargas e ainda 4 CDs que, se a gente for olhar lá no Browns, é muita coisa, né? Vamos combinar Fica meio complicado, mas aí os dois, pra mim, merecem estar nessa 8ª posição Na minha 7ª posição, venho com um menino lá da Flórida, Chris Godwin Ele mostrou, na temporada de 2009, que ele pode deitar e rolar no ataque Ano passado, fez corridas absurdas Foram 86 recepções, 1.333 jargas e 9 touchdowns Uma explosão no ataque E agora, ele vai receber bolas de Tom Brady Como será que o Godwin vai vir pra 2020? Olha, se ele fizer o que ele fez ano passado O Tampa tem tudo pra ter um ataque mortal esse ano Na minha 6ª posição, eu traco mais um grande talento Mike Evans O jogador teve 67 recepções na temporada passada 1.157 jargas e 8 TDs Mostrando que o ataque do Tampa não tá brincando na sua estrutura Imagina com o que pode rolar em 2020 Apesar dessa temporada tá toda bagunçada, eu olho esse time com muito bons olhos Imagina esse ataque ainda tendo o Gronkowski com o Brady Eu acho que vai prometer uma, pelo menos ali uma diversão garantida pra gente Jogo bonito Aquele jogo que você chamar um amiguinho pra conhecer, né Ferro? Na 5ª posição, trago um jogador polêmico Eu, pessoalmente, não gosto dele Mas o talento é inegável Não tem como fazer um top 10 por aqui Sem colocar o nome do Tarek Hill O cara é atual campeão do Super Bowl Tem um talento inegável Recebe bolas de todas as maneiras do Patrick Mahomes Teve 860 jardas na temporada 7 TDs e brilhou no Super Bowl Não tem como não colocar ele aqui Mesmo achando ele uma coisa meio... Controversa, pra se dizer Mas é um ótimo jogador Não tem como discutir Na 4ª posição, eu venho no modo subista No modo maroto E trago o Devante Adams O menino é peça fundamental do ataque de Green Bay Packers E arma de confiança do QB Aaron Loggers Na temporada passada, foram 83 recepções 997 jardas e 5 TDs Ele chegou como dropante Adams dos Packers E foi ganhando confiança E hoje é o principal recebedor do time E maior arma do ataque aéreo do quarterback Não tem como pra mim fazer uma lista Sem trazer o meu menino Óbvio, e não é clubismo não O cara tem muita qualidade No 3º lugar, venho com ele De André Hawkins Um dos melhores... Com certeza, um dos 3 melhores da liga Tá aqui no meu 3º lugar, não é à toa Tá certo Foi trocado por um pacote de balinhas Selo Bill O'Brien E a gente sabe que ele é maluco por isso Aceitaria tranquilamente no meu time Mas quem se deu bem não foi a gente, não Foi o Arizona, né? Aliás, que ataque bonito Que tá sendo formado por ali, né? De André Hawkins Teve 104 recepções 1.165 jargas E 7 tantidais na temporada passada Mesmo assim Um pacote de 7 belos Foi o que o meu bem pediu Vamos fazer o quê? Em 2º lugar Venho com ele Que são dois... Aliás, o 1º e 2º lugar São dois nomes Que vocês já devem estar imaginando Afinal Se eu não falei deles até aqui É porque a hora dele está chegando No topo da lista Na minha 2ª posição Eu venho com o Michael Thomas O astro da temporada passada Deitou e rolou no ataque de New Orleans E fez o que bem entendeu Foram 149 recepções 1.725 jargas E 9 TDs pro jogador Uma verdadeira máquina E óbvio Minha 2ª posição Com tranquilidade E na minha 1ª posição Não tinha como ser diferente Se não falei dele até aqui É óbvio Que ele é o meu 1º e 1º lugar Para mim O melhor da categoria da liga Julio Jones Que homem, meus senhores Foram 99 recepções 1.394 jardas E um caminhão de touchdowns O homem fez o que bem entendeu E deitou e rolou E olha Ele é a única peça que restou Daquele belo ataque que a gente tinha E não tem como fazer uma lista dessa Se não colocar ele em 1º lugar Ai Mia Mas ele já não é o mesmo de antes Pois é Se ele não é o mesmo de antes E ainda faz tudo isso Como que a gente vai Colocar ele em outra posição Sim Julio Jones Sou sua fã Se você chegou até aqui com a gente Não esquece de assinar o canal Ativar o sininho E seguir a gente Nas redes sociais E se você acha que faltou algum nome Aqui na minha lista Conta pra mim Me fala quais são os seus top 10 White receivers da NFL No ano de 2019 E até a próxima Tchau 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 Tchau